Existem duas leis importantes com as quais você deve se familiarizar. Uma é a lei da compensação e a outra é a lei do retorno. A humanidade depende do funcionamento dessas duas leis por sua própria vida. Por exemplo, se o fazendeiro não se cumprisse, ele não poderia produzir comida. O agricultor deve limpar o solo de árvores e arbustos, então ele deve arar, enraizar e fertilizar onde for necessário. Depois disso, ele deve colocar sementes no solo. Ele deve misturar inteligência com seu trabalho, observando a estação adequada do ano para o plantio, o método correto de cultivo e as técnicas corretas de irrigação e cultivo. Com esses passos concluídos, ele fez tudo o que ele podia fazer. Até este ponto. Ele não foi pago pelo seu trabalho. Ele literalmente fez mais do que foi pago. Agora, ele deve esperar que a natureza germine a semente e o tempo passe, durante o qual o crescimento ocorrerá e uma colheita será produzida. Se o fazendeiro realizou seu trabalho de forma inteligente, a natureza o recompensará pela lei da compensação, pela qual ela não permite que qualquer coisa viva consiga algo por nada, nem permite que qualquer forma de trabalho não seja recompensada. Esta lei assegura o retorno da semente que foi plantada. E a segunda lei é a lei do retorno, pois há um aumento na quantidade produzida sobre a quantidade plantada. A natureza devolve ao agricultor a semente que ele plantou no solo, além de uma margem de muitas vezes a quantidade de semente. Esta é sua recompensa por ter feito mais do que ele foi temporariamente pago. Você pode pensar que esses exemplos são simples e são. Ou seja, basta você seguir e acreditar que você pode. Eu e o Mastermind acreditamos em você.